Eis a comida que sacia a fome do homem Se transborda de amor neste simples banquete Eis a bebida que sacia a sede do homem Não é mais vinho, é o sangue do Senhor Eis o Senhor, grande sinal desse amor Banquete de amor, do amor Jesus meu Senhor Indigno sou de receber-te em meu coração Mas quisestes que fosse assim Tão grande se fez Tão pequeno Só por amor Só por amor Amém 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 Amém